Uma unidade básica de saúde na zona rural de Teresina foi fechada porque todos os servidores testaram positivo para a Covid-19. Em nota, a Fundação Municipal de Saúde afirmou que os funcionários estavam em isolamento, apresentaram sintomas leves de gripe e todos eram vacinados. O caso reacendeu um sinal de alerta. A Covid-19 está de volta? É uma nova onda? Nós estamos diante de um aumento do número de casos de uma doença que agora é endêmica. Ou seja, é um vírus que existe entre nós e que não desaparecerá mais. Assim como outros vírus que causam doença respiratória, eles têm uma chamada sazonalidade. Portanto, em determinadas épocas do ano, esse número de casos aumenta e posteriormente diminui, mas nunca some. De acordo com o último boletim da Vigilância Epidemiológica da Gripe, os casos de Covid-19 cresceram na Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. No Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A maior incidência entre crianças e idosos. A gente tem alguns estados com sinal de crescimento, aumento no número de novos casos semanais, outros mantendo ali uma pegada de estabilidade ou queda, o que faz com que, quando a gente olha a curva Brasil, a gente vê uma situação, neste momento, que é de estabilidade. Mas por conta dessa variação no cenário no nosso território. A mortalidade aumentou entre idosos a partir de 65 anos. Foram 5.036 vítimas fatais. Pessoas idosas, pessoas grávidas, pessoas que têm outras doenças crônicas que fazem tratamento e que não estão protegidas com a vacina, correm o risco de ter Covid grave que pode levar até o óbito. A Covid-19 ainda preocupa as autoridades de saúde porque muitos brasileiros não concluíram o esquema vacinal. É fundamental se vacinar. É fundamental. A vacina é segura, a vacina é eficaz, a vacina está disponível e é a forma melhor, mais segura que nós temos de nos prevenir da Covid.